Deus é Pai? Salam-a-líquo. Que a paz de Deus esteja com todos. Eu sou Chique Jihad Hamad. Vamos falar sobre a unicidade de Deus. Vamos falar como nos referimos a Deus. Nós, muçulmanos, acreditamos que Deus é o nosso Criador e não o nosso Pai. Nós não damos a conotação de Pai, de paternidade para Deus. Por quê? Porque Deus, no Corão Sagrado e também em todas as escrituras anteriores, escrituras celestiais, Deus fala que Ele é único. E nós temos isso muito forte, que é a base da nossa religião. E isso é importante para os muçulmanos de família, de berço islâmico, aqueles que são convertidos e também aqueles que não são muçulmanos que querem saber sobre esse tema. Para nós, muçulmanos, não associamos nada a Deus na adoração, nem na prática, nem nas palavras, nem no pensamento ou na crença, na fé. Então, para nós, Deus é único. O que significa ser único? Ele é eterno. Deus não tem começo, não tem fim, não tem ascendente, não tem descendente, não tem sócio, não tem esposa, não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem sócios. Deus é único e ser único significa Ele é o Criador e todos, e tudo, além de Deus, é criatura dEle. Então, nós somos criaturas. E para nós, a palavra criatura, ela é tão carinhosa para nós, nós temos um entendimento carinhoso dessa palavra. Eu sou uma criatura de Deus e eu sou submisso a Deus, eu me entrego a Deus, eu me submeto à vontade de Deus. E para nós, esse é o ápice da adoração a Deus, quando você voluntariamente se coloca à disposição de Deus, você se entrega totalmente a Deus. Então, esse é o ápice da adoração, porque você foca e reconhece que somente Deus é o seu Criador. Então, você não precisa passar por ninguém para pedir a benção de Deus. Você tem portas abertas a Deus, você é a criatura de Deus. Então, você não precisa passar pelo gerente, você não precisa passar por intermediário, você não precisa passar por ninguém para que Deus te atenda, porque as portas de Deus estão abertas. Esse reconhecimento de que Deus é o único, isso é explicado de uma forma muito clara e resumida. é o Corão sagrado. Leia na surata, que é a antepenúltima surata, antepenúltimo capítulo do Corão sagrado. São versos pequenos, é uma surata, é um capítulo muito pequeno, porém, ele representa no significado, no seu significado, no seu conteúdo, um terço do Corão, porque um terço do Corão fala sobre a unicidade de Deus. E essa surata fala estritamente sobre isso, sobre a unicidade de Deus. Olha só, Deus diz no Corão sagrado, e vamos explicar essa surata agora, já que estamos falando desse tema, Lógico, nós sempre começamos com Começamos em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. E Deus diz no Corão sagrado, falando com o profeta Mohamed, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, Oh, Mohamed, diga, Dize, diga, Deus é único. Ele é Deus único. E essa é uma ordem, não só para o profeta, porém, para todos os fiéis, todos os muçulmanos, para todas as pessoas, para que reconheçam e digam, então, não só crer, mas também falar, praticar. Deus é único. E o significado de único significa não tem ninguém junto a Deus, nem no patamar de Deus. Então, aqui, quando nós falamos isso, é importante nós entendermos. Nós não temos o entendimento de que Deus é o Deus do bem e nós temos Satanás o Deus do mal. Eles não são equivalentes. Satanás é a criatura de Deus também. E lhe deu o livre-arbítrio. E ele fez uso do livre-arbítrio de forma errada, assim como os seres humanos têm também o livre-arbítrio e alguns são obedientes e outros não são obedientes. Então, Deus é o criador de tudo e de todos. E Deus, aqui, fala para o profeta Mohamed e para as demais pessoas, os fiéis. Diga, ele é Deus único. É único. Deus é único. Deus é a quem as pessoas recorrem a ele em todas as suas necessidades. Então, Samad em árabe significa aquele a quem recorremos em todos os momentos. E quem você recorre em todos os momentos? Quem pode te ajudar em tudo? Eu não posso te ajudar em tudo. Seus pais não podem te ajudar em tudo. Seus filhos não podem te ajudar em tudo. Seus amigos não podem te ajudar em tudo. Quem que pode nos ajudar em tudo? Deus. Deus único. E isso é muito importante. Deus está falando, olha, é a mim que vocês têm que recorrer. a mais ninguém. E essa é a base da religião islâmica. De recorremos a Deus, de reconhecermos isso nas nossas súplicas, nas nossas orações, nos nossos pedidos, na nossa prática, na nossa crença, nas nossas falas, nos gesticulares, em tudo. Nós reconhecemos que Deus é único e Ele é a quem podemos recorrer e devemos recorrer em todos os nossos momentos, em todas as nossas necessidades. Allah sallallahu alaihi wa sallam. Lam yalid wa lam yulad Não foi gerado e nem... Lam yalid wa lam yulad Não gerou e não foi gerado. Ele não gerou, então não tem filhos, não tem descendentes, o alam yulad e Ele não foi gerado, não tem ascendentes. Não. Absolutamente. Então, se Ele está dizendo que Ele não tem filhos, quem somos nós para dizer nós somos filhos de Deus? Muitas pessoas recorrem a essas palavras de uma forma carinhosa, para uma forma de se aproximar a Deus, uma forma carinhosa de ver. E na realidade, para nós muçulmanos, substituímos essa palavra que tem o entendimento, pode levar o entendimento de que nós sejamos filhos de Deus. para a palavra nós somos criaturas de Deus. porque aí afastamos qualquer tipo de conotação com Deus, de que nós somos filhos, ou Deus gerou. Então, afastamos qualquer tipo de entendimento errado sobre essa questão e falamos, nós somos criaturas de Deus. Então, mostramos que Deus é o nosso Criador e reconhecemos nas palavras que Ele é superior a nós e Ele é o nosso Criador. E Ele não tem nada comparado a Ele ou associado a Ele. Não temos, não associamos mais ninguém a Deus. Então, Ele não tem esposa, não tem parceiros, não tem outros deuses, não tem ninguém que possa fazer algo que seja só de Deus. Então, ninguém conhece o futuro além de Deus. Ninguém faz milagres além de Deus. Ah, mas e os profetas? Deus deu a condição, os milagres para esses profetas praticarem. Mas quem faz o milagre é Deus. Os profetas se apoiaram em quem? Em Deus. Então, recorremos a quem? A Deus. Por isso que é muito importante essa questão. Essa questão é a base da religião islâmica. Isso é a unicidade. Quando eu, meu coração não depende de amuletos, depende de Deus. Então, eu ligo meu coração, a minha crença, a minha esperança, a Deus, a minha expectativa a Deus. não há um amuleto, não a minha inteligência, não a minha esperteza, não a minha habilidade. Eu não fico depositando toda a minha confiança nisso. Eu faço por onde? Utilizo as melhores ferramentas, tudo que está a meu dispor. Porém, no final, eu confio em Deus porque eu não sei o futuro. Ninguém ressuscita mortos. Deus dá a vida e tira. Portanto, ninguém é comparado a Deus. Esse entendimento é de extrema importância para a pessoa ser muçulmana. Esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida para a pessoa se tornar muçulmana. Não depender de cor para a sua sorte, não depender de roupa para a sua sorte, não depender de amuletos para a sua sorte, para o seu sucesso, para a realização dos seus sonhos, dos seus projetos. Não pular sete ondinhas para... Nós não acreditamos em nada disso, nem em... falam de romã, de roupa, que essa cor, ela traz sorte, essa cor traz amor, não, nada disso. Nós nos apegamos a Deus e nos desprendemos dessas crendices e desses amuletos, dessas superstições. Andar debaixo da... passar por debaixo da escada não traz azar, quebrar o espelho não traz sete anos de azar, bater na maré de não isola nada. Para nós, muçulmanos, tudo isso, o islam nos libertou de tudo isso e nos ligou a Deus único. E Deus é esperança. Então, essa é a resposta para... Deus é pai? Não. Deus é o nosso criador, assim como nós, muçulmanos, acreditamos que Deus guia a todos.